Nem deu pra ir ver a nossa árvore, Zinho. Minha árvore deve estar enorme, né? Deve mesmo. Ah, eu tive uma ideia! Tá bom. Eu vou descer aqui, que deve ter ido, eu vou conseguir dar uma olhadinha na minha filha. Nossa, nossa árvore, nossas árvores tão enormes. Tem gente caindo aqui, eu acho que eu vou morrer. Eu peguei o vento. É uma podre. Você pegou a podre da doze? Não. A da ave? Aquela do ganchinho lá. A do ganchinho? É. A... Minha camisa. Ah, pão. Ixi. Aham. Vai daqui, zoológio. Deixe aí, deixe aí, vai cair. Ai. Não mata, não mata! Eu vou matar esse pau no cu do caralho aqui. Poxa, eu ia dar certo de eu cair ali em cima. Ai! Sai daqui. Tubarão? Tubarão. Opa, passa comigo também. Já tá caindo. Já tá caindo. Nossa, esse povo cai muito rápido. Não, tubarão. Tubarão. Nossa senhora, eu só escutei o tubarão na água, falei assim, fui. Eu não like nem o... Nem o cabelo. Vamos. Calma, eu tenho aí, pô. Calma. Calma. Thank you. Ah, tá bom. Tem gente que fala hello na minha sala Tem gente que fala hello e great Eu falo um great, só que é great Oh great roubou meu barro doce de leite tem goiaba Ai 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 tem doce de leite Que maneirar, segurar o que? Um granolinho Nossa, agora que eu vou pegar casado Diga Vamos brincar de morto vindo? Já estou levando Vamos atrás da caçada, eu vou de carro que eu vou apelar Sai dai bot, sai bot, deixa eu tomar na fusta Nossa, o bot não sai da frente Cadê você? Vem aqui lo, vem aqui Sai do carro Ai Vamos atrás da caçada One, two, three, four Vamos ali, monta junto A gente vai na caçada e aproveita e já vai passeio Será que eu consigo ficar aqui em cima? Consegue Consegue Monta ai ali Aqui, aqui lo, aqui lo, aqui na frente Tô indo Bora, se segura Pera ai, é bot, é bot, é bot com o lobo Monta ai Do outro lado Eu? Eu também né Os dois né Entra ai, entre ai, pode ver I'm great Vamos lá I'm great Vamos achar a caçadinha aqui rapaz Já acho Ai Ah não Meu Eu tentei, você viu que eu tentei virar né Aham Será que ela chegou aqui na mina já? Já deve tá passando Acabando a gasosa? Tá acabando Ai porco Olhe Olhe Ah Eu passo aqui, passo aqui Ali Ah 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 mano Morrer Ah mano Oscar Johnson Vamos Buleles Vai Gente no cara Tá morto vivo Vamos brincar de morto vivo Finaliza 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 Entra ai dentro Ah Uau Minha bundinha Vai Vai Eu te cuide Olha o louco Cadê Essa blusão pra minha cara Aqui Olha Carrega as armas Felipe Olha o cara de ca... Vai morrer Vai logo Vai logo Fê Ai Isso Fê Cada 310 partidas Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Menos 26 Nossa A gente não foi em nenhum lugar dessas partidas ainda Falta a gente cair em cruzamento cremoso Toada sonolenta Lá Lá Pro lado do deserto Eu e o Fê caí no toado sonolenta só né Aham Explosamento cremoso a gente não caiu ainda E olha que é um ótimo lugar pra loot Caímos elas são tortas também Aham A gente caiu em torres tortas Que ali não caiu Nossa Ali Tá Cê despreza a torres tortas que dó Porque ela tá toda reconstruída Vem tem mais tanque lá negócio Eu tô de mal com você agora Alessandra A sala do John John Jameson Clarim Diário Alessandra Do Jonathan 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 Um Não Você não sabe porque eu tô caminhando Ah Tá Tá A Nossa Amei Nossa senhora, brinca Quem que tá de riplete? Entendeu Tem que percorrer um quilômetro com ele Aproveita que já faz pra mim também A fazenda aí pra vocês? Tá Pra mim tá Pra mim tá Eu já vou buscar essa aí Meu Deus, o Fê tá quicando Aham Em cima das teias Nossa, eu também dei um quicadão agora aqui Eu também tô levando dois daquele lá que joga no chão Aê, já apontou pra mim Eu também O anima que tá achando isso Vai perentar com sorte O louco, budé Tá no aviso Nossa, a terceira Certo seria a gente quebrar esses prédios aqui, né Vamos escolher um e vamos quebrar Qual? Não, pior Então vamos ver o que o arinho de ar tem para dar pra nós O carro não detrói tão rápido quanto um ônibus Isso O tanque que é o mais rápido Mas, apesar que sim Ale, deixa o carro aí Ah, cara Vai Vamos lá Agora vai quebrar tudo Se segura Gente, aqui, ó Meu Deus do céu Ele saiu vazado ali Era a pessoa, né Quebra as escadas, Pedro Vou quebrar Ó, tá atirando em mim Vai quebrando as escadas Aqui do outro lado, ó É bote Cê é louco Ah, não Ali não é bote Não é bote, não, tá louco Ah, mano Agora até o bote atirou Sai daqui, mano Meu Deus do céu Felipe, eu vou morrer Socorro Eu tô do outro lado do mundo Meu Deus, olha onde que eu vim parar Ó, os lobos tão atacando os caras lá Matei esses dois já Nice Podemos voltar aqui Quebrando Lá na ponta Tô voltando Peguei a caçada Só pra gente ter noção, tá? Nossa, tá aqui Ah, tá Não entendi Vai dormir, loyal Como é que é? Tá brincando Vamos quebrando lá Eu já cheguei É que eu fui Ah, mano É o bote Ah, é o bote Você tirou meu shield Seu Tô louco Vamos, olha Ajudar minha filha Tiro Aqui, ó Matou Nice Boa Não, né Da frente, Lô Obrigado, Felipe Matei Matou aí, amor Aqui, ó Vocês conseguem Vai Eu tô quebrando um prédio Joguei até um kit nele Eu joguei um kit Você viu? Eu só vi aquela coisinha Assim, verde Voando E o kit Eu pensei assim Enquanto vocês Enquanto vocês tavam aí brigando Eu tava quebrando Ué, qual que é o problema? Eu só falei, uai Calma, calma Vem ficar tchutada, mano Vem, vem ficar tchutada Vem, vem, vem Aí vai, vem uma dupla Ruxa em nós Só na dupla Ali na frente tem loot pra caraca, hein Depois a gente matou os caras aqui Só que veio outros Ué, tá faltando coisa pra quebrar Sei lá Escadas? Não, teias Não Às vezes, dependendo, sim Dá sim Mas tá faltando alguma coisa Ué É bug É bug Ó, achei o gato aqui Ui Sebra todo o kitão no chão Fude Mas o que tá faltando? Nós quebramos tudo Não é as teias Entra um bug Saudade de sangue Também Só não dá saudade Quando ele, sabe Quando nós pensamos Que ele tá na mão das pessoas Mas quando ele tá na nossa mão Saudades Eu acho que o tanque volta Vem com uma temporada Porque o tanque vai ser um veículo Que, sabe Vai entrar faz hora Ah, mano Vai te caçar Com paciente Ah, poxa Que pé demorava Bora Sim Putz grila Não Mas a coroa dele caiu Nossa senhora Cuidado pra ficar marcando Aí que tem gente que ir pra trás E eu tô com a gazuca de cura lá Aquela lá Boa Que o cara tinha Depois dessa aqui eu preciso de um xixizinho rápido Sério, Fê? Vai fazer um xixizinho Vai fazer um xixizinho Vai fazer um xixizinho Vai fazer um xixizinho Nós tivemos um xixizinho Um xixizinho Fazer só depois dessa Ó, tem gente aqui hein Ali, espera aí minha filha Aqui ó Aqui ó Tem gente no chão aqui ó Ai gente, que susto Porra Não, não atira nele Não atira nele Vamos ficar acompanhando Nem sabia quem tava com a caçada ainda Ó, ó, ó Calma, calma Relaxa Ai, quase ó É o amiguinho Que bala hein Que bala hein Vou terminar essa melhor logo Vocês querem ir pra lá? Porque é mais próximo a sair É, bom ir, vambora De bom, acho que o cara não tinha nada Tem tiro lá embaixo ó Ali ó Eu parei antes Mata esse javali Não matei, não matei, não matei Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tem um cara embaixo da ponte Três cara embaixo da ponte Tem mesmo Joguei granada ali Pulando ó Só tinha isso? Só tinha duas granadas Ai, vai, vai Aço 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 Tem SMG Bang 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 Eu não tenho doze Vai, parkourcer Ai, minha boa Eu não tinha doze Eu não tinha doze Sniper Bora cair aonde? Banco do juju Atrás do negocinho ali, né? Bora Ali eu também Bora lá Que eu também não tenho ali Também tá Oh, daí vamos pra Vamos nós pegar loot Daí vamos Vamos na árvore pegar semente E daí vamos ver nossas árvores pra plantar um monte Que tal? Nossa, as árvores tão longe daquilo As árvores tão por ali ó Fé, as árvores tão ali praticamente A minha tá aqui ó Aqui a gente vai cair, a minha tá do lado da sua Fé Então 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 Tá caindo gente aqui já Eu achei um pouco Eu achei um pouco É um lixo isso aqui Pra mim Pra mim não Tem parte aqui do lado que continua preta pra mim Aqui já apareceu Pra mim tá preso ó É o único lado que tá preso Nossa gente eu preciso muito da ajuda de vocês agora Eu preciso que vocês me dê um cover Pelo menos um cover Eu tô quase morto Eu tô com treta de vida Pelo menos um Pelo menos um Pelo menos um Ah, uma lieta Ai, vocês nem chegarem, então eu cá Já usei o kit Já quase morto Enfim, quando você não mata ela, ela cita na sua porta É porque você tava fraca né É difícil matar ela sozinha É mesmo Não Não Não, ela sumiu Eu vou pra onde ela tava Não Não Vamos lá colou Aqui tá Tá branquinho pra mim já Hã? Tem nada Tem nada Tem nada pra nada Tem nada pra nada Pronto Aqui, ó Aqui é o cantinho que tá preto Mas eu tô quase full Aqui tá tudo negão pra ali 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 Você só foi perceber isso agora Tô sabendo, tem negócios funcânicos aqui. Não, não é nenhuma dessas aqui. Eu sei dar impulso. É mais ou menos, é aquele lá que você pegou, lembra? Então, aquele que você pegou provavelmente não era nada, daí você sacou no chão de novo, daí ele virou uma semente. Você já pegou alguma coisa? Oba! Eu gostei disso. Pô, louco, já concordo com a minha menção. Sai daqui. Parabéns. Parabéns, amor. Você tá fazendo aniversário hoje? Não concordo. Ah, não concordo, não. Aê! Aê, agora sim. Não, não. Pô, tô, tô, tô. Do meio do quê? Do meio do Frada? Vamos lá, Lu. Vamos, já tô indo. Vamos, garoto. Vamos. Vamos, garoto. Vamos, rápido, meu filho. Tá esperando o quê? Filho da puta. Morreu? Tem javali do caralho aqui. Tenta domar, dentro, até domar. Já domei, né, mãe? Se até domar, tomei uma chifrada no cu. Eita chimarrão. Eita chimarrão. Nossa, que legal. Deu um pulo por cima da água. Meu Deus, Alessandra, você tá onde, minha filha? Tá. Meu Deus do céu. Eu tô indo aí, Lu, mas... É a caçada, ué? Vai, Javali, porra. Eu tô indo aí, Lu, mas... É a caçada, ué? Vai, Javali, porra. Esse cara fofo. Cadê esse fofo? O quê? Claro! Ah, claro! Vem aqui, Lu, vem aqui, vem aqui. O quê? Eu gasto... Só porque eu gasto à toa, né? Não foi à toa, não. Vai ficar mais dente aqui. Ó. A caçada tá vindo aqui. O cartão dali já tá pego. Tá pego? Vamos lá reviver. Monta nos bichos, Fê. Vamos lá reviver. Cadê o teu? Olha... Acho que mataram. É. Então tá bom. O meu tá vivo. O meu tá vivo. Graças a Deus. O que é essa caçada do cacete? Tem muita árvore aqui, né? Pê, vem me dar o cover. Eu tô indo aí junto com você. O lobo tá me dando já. Ah, ele já voltou. Quer voltar ali no loot, amor? Você tá com... Não tá tomando dano ali. Ué, mas... Não tá não. Pô, o cara chegou com o javali dele. Ele deu um tiro nele no javali. Coitado do porco. Tem coisa aqui na frente, ó. Deixa eu ir pegando e trazendo mais perto. É. É o quê? Tá vindo? Sossega o teu cacho. Ó. Vou ficar aqui. Qual foi a parte que você não entendeu de ficar aqui? Sossegou. Sniper. Tudo aqui de novo. E acabou. Pra lá não ter mais nada. Aí tem o fogomelinho aqui. É shield. Ó. Tem SM de outro aqui. Doze. Gente, junta aqui, mano. Deixa eu pegar o kit de volta. O cara tá na árvore lá, ó. O cara tá na árvore lá, ó. Eu sei. Então, tô esperando vocês. Porque se eu for um chove, eu vou morrer white. White. White great. White great. Cada um precisava do seu bicho. Então, vamos. Ó, tem aqui... Tem um negócio aqui, ó. A fenda. Eu vou de lobo. Quer pegar então, amor? Vem. Aqui, ó. Não, meu lobo. Marquei ele na frente, ó. Viu? Meu lobo morreu. Porque eu levei ele junto na fenda. Já provamos uma coisa, que os lobos não sobrevivem à pena. Aqui, ó. Ele tá de ônibus aqui, a nossa caçada. Ai, tem espaço aqui. Atrás aqui, amor. Passa. Aqui, ó. Eu perdi meu lobo. Vai no fogo. Vamos. Boa. Ae, nice. Boa. Eu tava só indo, porque eu fui atrás do meu ovo. Já morreu. Fala secreta. Tudo tranquilo? Ah, poxa. Eu derrubi com tudo. Encosta no acostamento. Eu tô levando quatro minishield. E quem será que é? Deixa ele pegar, deixa ele pegar a semente. Tá pobre aqui, ó. Lá no posto. Aham. Aqui na frente, Ló. Aham. Aqui, ó. Aqui, gente. Eles tão tomando aqui na frente, ó. Eu também, eu tirei o shield deles ali. Eu tô dando a volta, que eu vou... Eu vou dar a volta, que deu um... É um tiro. É um tiro. Nossa senhora. Como é? Pode vir aqui para frente com a gente. Tomo quarenta e sete. Eu também rasguei na bola. E na frente, lá na frente. Bora ruxar. Então eles foram. Bora ruxar. Eu acho que não é uma boa. 79. Tá vindo um de lobo. O lobo dele tá caindo. Boa, amassamos o lobo. Meu Deus, acaba mesmo no ponte. Deitei um na ponte lá. Valeu! Ataca, 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 ataca! Você viu, né? Tem um deitado. Vamos, meu porquinho! Boa! Opa, tomei tiro daqui, não sei da onde. Meu Deus, meu porco! Eu tô indo, mas eu tô tomando tiro. Eu não sei. Eu também tô vendo ali na minha frente. É da frente! Desgramento! O que eu tô indo? Meu porco, tá muito caro. Que morro! Que morro! Por favor, você tá ganhado. Ah, mano, atrás! Cheguei aqui! Cheguei aqui! Cheguei aqui! Uai! Uai, Sandra! Tu vai roxar, mano! É um trio, Lô! É um trio, é um trio, é um trio, é um trio! Eu rasguei aquele lá que tá caindo! Tentei um! Ouro tá bem meado! Eu quase matei um ali! Quer roxar a fé? Tentei o outro! Ele vai ter que sair dali! Reforma o outro! Boa! Pegamos o cartão, né? Pegamos! Vambora! Vambora, Felipe! Pera, não usa em mim não! Ó, tem gente aqui, peraí! Deixa eu usar o kit! Usa! Pior que aqui, o negócio pra reviver ela tá bem na ponta, do outro lado! Tem que tá viva, amor! Dá pra reviver ela, Lô! Mas a gente tem que ir pela borda aqui, ó! É, mas então, é só a gente... Mas isso que vai ter problema da gente pelas bordas! Não vai dar mais, Felipe! Eu acho que dá! Vamos lá! Tomamos o barro da esquerda aqui, ó! Ah, eles me acertaram! Cadê? Eu não sei de onde a gente tá tomando! Eu não sei de onde a gente tá tomando! Cadê? Aqui na frente! Nossa, na minha frente! Matei! Vamos continuar! Vamos continuar! Vamos continuar! Não vai dar mesmo, Fê! Não vai! Vai, Fê! Boa! É nós e mais um... É nós e mais um... É nós e mais um trio! Não vai dar mesmo! Subindo aqui, Lô! Você roubei! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, Lô! Nice! Descarreguei! Nossa! Que caro! Que filho da mãe! Boa! Bora! 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 Vou me porrar! Que bosta! Bora!